Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. E o vídeo de hoje vai ser mais um acabado do mês, acabado do oitavo mês do Miguelzinho. Teve bastante gente me pedindo esse tipo de vídeo, sei que vocês gostam muito, bastante mamãezinha gosta de assistir, então eu trouxe aqui para vocês, já separei tudo aqui, eu espero muito que vocês gostem, já peço para vocês deixar aí o seu like e já se inscrever aqui no canal. Bora para o vídeo! Bom gente, no banho do Miguel eu estava usando esse shampoozinho aqui ó, da Johnson's, que eu já mostrei aqui para vocês, eu particularmente falando, gosto muito desse shampoozinho, ele é muito cheirosinho e ele protege os olhinhos também, que isso é muito bom. 200ml, acabou, ainda tem um tiquinho de nada, mas agora eu já estou usando outro, que daí eu vou mostrar no outro mês para vocês, que também é bem cheirosinho. De sabonetinha que eu usei foi essa aqui da Pompom ó, essa amarelinha aqui, que é sabonete glicerinado, muito boa, gostei muito minha gente, tem um cheirinho bem gostoso. Então no banho dele que eu usei foi esse aqui ó, shampoozinho e sabonetinho. Pomada. Gente, vocês sabem que eu estava usando essa daqui, na verdade ainda estou usando, que é da Desitim. Eu comprei já faz um tempinho ó, ainda está cheia, porque realmente é colocar um pouquinho, ela já sai bastante, espalha muito bem, tá? Essa pomada é bem boa e eu estou usando ela também quando eu vou sair, aí eu coloco na bolsinha dele, né? Quando a gente vai para algum lugar, eu coloco ela. É uma pomada muito boa, muito boa mesmo, só que vocês também sabem que a que eu amo, que eu gosto e que eu falo aqui demais para vocês é essa aqui da Nestatina. Gente, vocês já sabem, vocês já estão cansadas de me ouvir falar dessa pomada, porque realmente essa pomada, ela é maravilhosa, gente. Não tem pomada melhor, para mim não tem. O Miguelzinho assim, que eu vejo que ele está vermelho, que ele está assado, é passar ela que ele já melhora, então assim, eu gosto muito dessa pomada. E o bom de tudo, que é uma pomada baratinha, esses dias meu marido foi na farmácia e estava na promoçãozinha, cada uma por 10 reais, meu marido já pegou 3, porque realmente é muito boa. Então a gente está usando somente essas duas pomadas, essa da Desitim e a Nestatina. No narizinho do Miguel, eu costumo usar esse Nelsoro aqui, ó. Eu passo quando eu vejo que ele está assim, ruimzinho de respirar, sabe? Daí eu passo esse Nelsoro, que é muito, muito bom. É passar também, já melhora rapidinho. Então eu gosto muito. No oitavo mês, ele usou 3 frasquinhos desse. Eu não passo direto assim, mas eu passo quando eu vejo que o narizinho dele está ruim, principalmente à noite, porque às vezes ele está com o narizinho ruim, aí é ruim para dormir. Então eu já passo antes de ele dormir. Mas o que eu passo nele assim, para prevenir, é esse Salsep 360, que eu acho que também é muito bom. Mas assim, eu uso ele só para prevenir mesmo. Às vezes assim, ah, eu dou um banho nele, depois do banho eu já passo esse daqui. Praticamente todos os dias à noite eu passo para prevenir. Porque assim, o que funciona nele mesmo é o Nelsoro. Então o que eu estou passando no narizinho dele é esses dois aqui. De perfume, eu estou usando esse aqui da Mamãe Bebê. Gente, eu não enjoo, tá? Eu não enjoo, porque o cheiro é muito gostoso. Ele já usou um que era mais pequeno que esse, que se eu não me engano tinha 200ml. Ele usou tudo e agora ele está usando esse daqui. Ele também estava usando o da Giovanna Baby, só que também já acabou e, ai meu Deus, eu amo aquele cheirinho, gente. É muito gostoso, mas infelizmente acabou. Aí eu voltei para esse Mamãe Bebê aqui que também é muito gostosinho. Eu passo todos os dias, meu Deus, eu amo cheirinho, gente. Gosto demais. Tá aqui assim, ó. Tá de perfuminho que eu estou usando nele. No momento é só esse. Já nasceu dois dentinhos do Miguel embaixo e o que eu estou passando? Porque, sabe, gente, nessa fase da gengiva, coça demais, baba demais. O que eu estou usando é esse Nenê Dente. A gente já compra de um monte, assim, porque eu sempre estou passando nele. Ele está na fase de ficar coçando, de ficar agoniado com a gengiva. Então, assim, a gente está passando direto. Aqui em casa já tem um estoque de Nenê Dente. Quando eu passo, eu vejo que dá uma aliviada, mas depois volta a coçar de novo. Infelizmente. Mas o que a gente está usando no momento agora, na gengivinha dele, é esse Nenê Dente aqui, tá, gente? Ó. De remédio, o que estamos usando nele é esse Tilenol aqui, ó. Esses dias até ele ficou com febrinha. Eu acredito que é por causa dos dentinhos. Acabou de acordar. Acordou, Nenê? Acordou, foi? Então, de remédio que a gente está dando para ele é o Tilenol. Agora eu vou mostrar para vocês o que vocês mais gostam de ver, né, que são as toalhas humedecidas e as fraldas. Então, bora lá. Então, vamos começar com as rugs. Essas rugs vermelhas aqui, com 48 toalhas. Ele usou dois pacotes no oitavo mês. Bom, gente, eu acho que são toalhas muito boas, só que eu acho que é um pouco grossas, sabe? Eu sempre tive um problema com isso, desde o começo, porque quando o Miguel era bem bebezinho, bem mais novinho, lá com dois meizinhos, a gente usou e assou, assim, demais, sabe? Agora eu usei... Eu estou usando porque eu ganhei, né? Eu usei porque eu ganhei. Gosto, mas eu acho que assa ele. Um pouquinho assa, sabe? Não mais 100% como no começo, mas mesmo assim ainda assa. Então, eu evito passar essas aqui, né? Acabaram. E agora a gente está comprando outras, porque agora o estoque do Miguel, assim, de fraldas, toalhas humedecidas, já acabou. Agora a gente está comprando. Então, essas aqui eu não vou passar, né? Não vou comprar. Mas são toalhinhas boas, só que nele acaba assando. Por conta disso, gente, que eu não estou gostando de usar elas, né? Claro. Mas é isso. Vou mostrar para vocês também essa daqui, ó, que é a Mili. Gente, sério, pensa numa toalha boa, é essa da Mili. Eu, olha, indico vocês a comprar porque eu, particularmente falando, gostei demais. Ele usou dois pacotes com 100 unidades. Ó, dois pacotes com 100 unidades. São toalhinhas, assim, bem macias. Eu gosto muito de toalhinhas, assim, bem macias. E, assim, de primeira eu já gostei de usar, tá? Então, essas aqui, ó, amei. A gente também comprou essa daqui, ó, que é da Ruggs Azulzinha. Que essa aqui vem 96 unidades. Que eu também gostei bastante, tá, gente? Ó, ele usou dois pacotes. A gente gostou também bastante dessas aqui. Meu marido foi na farmácia, viu que estava em promoção e ele trouxe, né, para a gente usar nele, ver o que a gente achar. E eu gostei. Gente, gostei mesmo. São toalhinhas, assim, maravilhosas. Essas duas aqui, gente, ó, gostei demais, tá? E foram toalhinhas, assim, bem em conta. E a última que ele usou foi essa aqui, a Johnson's. Ó, essa aqui que vem 96 unidades. E Johnson's é Johnson's, né, meus amores? Eu gosto muito da Johnson's. No Miguel dá super certo, também são toalhinhas maravilhosas. Nada muito seco, nada muito molhado, nada grosso, assim, no ponto ideal, gente. Sério. Johnson's, eu nunca tinha usado essa aqui da Roxinha. Essa aqui é hora do sono para antes de dormir. Ajuda a prevenir assaduras e ajuda a prevenir irritações. Tanto essa quanto a amarela são maravilhosas. E como vocês perceberam, né, Miguel usou bastante, só lhe me decida no oitavo mês, gente, até me assustei um pouco. Mas, enfim, ele usou bastante. Eu vou deixar a quantidade aqui para vocês verem o tanto que ele usou no mês. Então, eu vou deixar aqui do ladinho para vocês. E é isso, né, meus amores? Usou bastante mesmo. Agora vamos para a parte que todo mundo gosta, que é as fraldas. No começo, né, o Miguel estava usando a Pampers Comfort Sec, que é a verde, aquele pacotão verde que todo mundo sabe, que eu já mostrei para vocês várias vezes. Todo mês eu acho que a gente chegou a usar um pacote daquele. E estava dando super certo no Miguel. E, gente, ultimamente começou a passar xixizinho dele. E eu estava ficando até assim, gente, eu sempre usei essa fralda e não passava. À noite ele usava, não passava. E do nada começou a passar. Não sei se ele começou a mijar mais, não sei o que aconteceu. Mesmo na G, tá? Porque a gente comprou a G. Então, a gente resolveu mudar, né, porque não teve jeito. Estava passando mesmo. E a gente mudou para qual, né, meus amores? Vou mostrar aqui para vocês. Tcharararam, tcharararam. Huggies. Minha gente, sério. Meu Deus. Eu me apaixonei por essa fralda. Gente, você não faz ideia como essa fralda é maravilhosa. Maravilhosa. Quem não usou, eu indico. Gente, usa, testa, vocês vão gostar. Escuta o que eu estou falando. Essa fralda, ela é simplesmente maravilhosa. À noite não passa, de dia não passa. Gente, incrível. Não passa xixi, não passa cocô. E, ultimamente, o Miguel está mijando tanto. Está fazendo cada... Sabe? Cada cocô. Gente, vocês não fazem ideia. E não passa, realmente não passa. Essa aqui, da Huggies, tem 64, né? Como eu falei para vocês, agora ele está usando o G. Não está usando mais o M. Já está grandinho, gordinho. O M não dá mais, né? Ele está usando o G. E também ele já está com... Fez nove meses, né? Então, gente, maravilhosa essa fralda. Agora, a gente está comprando muito essa daqui. A gente está usando demais. Ó, outro pacote aqui com 64. Então, ele usou, ao total, foram dois pacotões desse. Com 64, ó. Dois pacotes. Então, ele usou dois pacotes desse grandão da Huggies, né? Que é maravilhoso, gente. Agora, ele só está usando essa. E eu estou amando. E, assim, por enquanto, eu não pretendo trocar. Porque é muito boa, né? Então, como não passa, como está dando super certo nele, a gente vai optar a comprar só essa. É, ele também usou essa daqui, que é da Pampers. Que vem com 16. Essa daqui é daquela que ela não abre do lado, né? Ela é toda inteirinha. E eu gostei também muito, gente. Eu achei que é uma fralda, assim, maravilhosa. Eu não tinha usado ainda dessas, né? Que ela é toda fechadinha, assim. E eu gostei muito. Essa aqui da Pampers também, maravilhosa. Não passou nada. Tive uma experiência muito boa com ela. Gosto. E também já ouvi muitas mamães falar que esse tipo de fralda são muito boas. Só que são um pouquinho carinhas, né, gente? Porque, realmente, são muito boas. Então, ele usou essa aqui com 16 fraldas. Então, é isso, gente. O que ele usou de fralda foi isso. Esses dois pacotões, né? Da Huggs, com 64. E esse último pacotinho da Pampers. Que tinha o último no estoque dele de fraldas que a gente ganhou. Que também é muito boa. Com 16. Então, de fraldas ao total foi isso. Vou deixar aqui no ladinho. Pra vocês verem ao total quantos que ele usou no mês. Então, foi isso, meus amores. Essas foram as coisinhas que ele usou no oitavo mês, né? Os acabadinhos. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar aí o seu like. E já se inscrever aqui no canal. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.